Bom, bom dia gente. Hoje a gente tem um desafio. Nós vamos começar a conversar aqui sobre CCDs. Como escolher um CCD, como que o CCD funciona. Eu vou adiantar para vocês que isso não é uma coisa simples. Vai exigir com que a gente desenvolva uma série de conceitos, mas eu vou tentar explicar isso de uma forma bem superficial, pouco técnica. No sentido de que todos possam entender e entender cada mínimo detalhe de como funciona isso, sem entrar em fórmulas matemáticas, sofisticadas, sem entrar em explicações esotéricas que dependeriam de um conhecimento técnico específico. Então eu vou tentar explicar para vocês o que realmente é relevante nessa área. Tá certo? Bom, então vamos começar falando aqui sobre a história da imagem na astronomia. A imagem na astronomia começou no fim do século passado com o filme fotográfico. Qual que é o problema do filme fotográfico? O filme fotográfico tem uma eficiência baixa. E o que seria isso? A eficiência baixa. A gente tem uma intuição da palavra eficiência. Mas basicamente é o seguinte. O aproveitamento que ele tem do que chega até ele é muito pequeno. Então, por exemplo, imagina que uma estrela é como se fosse um canhão de fótons. Fóton é a onda eletromagnética, uma das formas com que a luz se manifesta. Tá certo? Isso aí depois, quando a gente explicar sobre espectroscopia, a gente vai mostrar essa característica dual que realmente é um desafio para a gente entender da luz. Que hora ela é onda, hora ela é luz, hora ela é fóton. Ela se manifesta como partícula e onda, dependendo da situação. Bom, mas isso é um problema que a gente vai conversar mais depois. O fato é que você pode dizer que uma estrela, por exemplo, é equivalente a um canhão de fótons. Então, esse canhão vai mandando um monte de fótons que vão representar o fóton como se fosse uma bolinha de plaga. Bolinha de hude. Vem mandando um monte de bolinha de hude. E você tem um equipamento que coleta essas bolinhas de hude. Um equipamento eficiente é aquele que pega todas as bolinhas de hude e diz, olha, vieram 75 das 75 que realmente vieram. Um equipamento ineficiente é aquele que pega só 5. As outras 70 batem na borda dele, sai pelo canto, ele quebra a bola e assim por diante. Então, o filme fotográfico tinha uma eficiência muito baixa. Eu não sei exatamente o número, mas era tipo inferior a 10%. Então, você tinha um potencial de pegar bolinhas de hude muito maior do que os telescópios. Que você tinha, na época, de fato, pegavam por causa das limitações do filme. Além disso, tinha uma dificuldade operacional. Qual que era? O telescópio tem que seguir a rotação da Terra. Porque senão a imagem vai, a estrela vai andar lá dentro. E vai borrar a imagem. Então, como é que é feito isso? Na realidade, o pessoal pegava, botava um telescópio do lado. Esse telescópio do lado, eles olhavam. E tinha uma cruzeta lá dentro do telescópio. Botava uma estrelinha diferente da imagem que ele estava fotografando lá ali no meio. E, manualmente, o cara ficava controlando o telescópio. Vai pra lá, vem pra cá, vai pra lá, vem pra cá. Pra estrela ficar sempre na posição certa. Durante o tempo que a câmera está aberta recebendo foto. Quando ela fechava, aí ele parava com esse processo aí. Vocês imaginam o sufoco que não era. Mas foi com tudo isso que a gente descobriu a expansão do universo. Descobriu as galáxias. Que o universo era muito maior do que a gente pensava. E assim por diante. E isso foi até bem recentemente. Não faz muito tempo assim. Vamos lá, uns 30 anos. É que a gente realmente introduziu dois equipamentos que fizeram muita diferença. O CCD por um lado e o computador pelo outro. Um não vive sem o outro, tá certo? Eles são irmãos gêmeos aí. Então você tem que ter sempre um aspecto qualquer de processamento computacional com o CCD. Porque ele não te devolve uma imagem impressa, física, ou alguma coisa como um filme. Ele te devolve uma informação digital. Tá ok? Bom, eu vou explicar melhor o que é essa informação digital aí pra vocês. Como é que isso aí funciona. Mas então, com o surgimento dos CCDs, você e com os computadores, que foram colocados em montagens, e você usa também computadores separados das montagens, com esses equipamentos você consegue fazer autoguiagem automática. E a eficiência do CCD, ela é muito grande. Os CCDs mais ineficientes, eles têm lá 40% de eficiência. Os mais eficientes vão a 90%, 85%. E o que é essa diferença? Bom, obviamente que isso impacta na qualidade do telescópio que você está usando. Porque se você tem um telescópio de 10 centímetros, que ele tem um CCD que você usa com eficiência de 40%, e você tem um outro CCD que tem uma eficiência de 80%, esse de 40% vai precisar, em tese, do dobro do tempo pra você pegar a mesma informação. Obviamente que vocês vão ver, a coisa não é tão simples assim. Existe uma série de fatores pra considerar, além da simples eficiência do CCD. essa conta é um pouco complexa e eu vou explicar pra vocês com detalhes cada fatorzinho desse, em que que ele contribui, em que que ele dificulta o acesso à informação vinda do CCD. Então vamos lá. Vamos começar aqui falando sobre a ideia do pixel, né? Então que nem a tela de um computador, que você vê e ela é representada por pontos, né? Então, por exemplo, quando você vê um círculo no computador, mesmo que você chegar e olhar bem perto, você vai ver que ele é todo serrilhado. Por quê? Porque aquilo tem uma resolução, que o que a gente chama lá, antigamente era CGA, VGA, EGA, cada padrão desse tinha uma resolução específica. Hoje você tem o 4K, você tem o HD, e cada... Esses nomes, na realidade, eles significam números de resolução. Tá ok? Então, hoje em dia, os... Basicamente, qualquer televisão é HD, né? Então tem uma resolução horizontal de 1920x1080, na vertical, pontos. Isso é suficiente para o olho humano, a uma determinada distância, achar que a imagem é perfeita. Observa que a nossa máquina aqui, apesar de ser sensacional, ela tem limitações. Ela não é perfeita. E a gente trabalha muito nos equipamentos eletrônicos em cima dessa imperfeição. Inclusive, isso que eu estou fazendo com vocês agora, é uma das imperfeições que nós temos. Por quê? Porque essa imagem que você está vendo aí, ela na realidade são 30 ou 60 fotografias por segundo. Foto mesmo, eu estou assim, aí faz assim, aí faz assim. E essas fotos passando 30, 60 por segundo, seu olho não é capaz de distinguir, e aí ele vê isso aí como um filme passando, como se fosse contínuo. Então, a gente usa muito em eletrônica, em coisas, esses truques para enganar os nossos sentidos, já que eles são suficientes, tá? Bom, então, como é que a coisa funciona? Você pega aqui e você pode representar essa resolução por um quadriculado. Eu vou imaginar aqui que eu tenho um quadriculado dessa natureza aqui, tá ok? E que isso aqui pode representar não só a tela do computador, como também representa o chip do CCD. Então, o chip do CCD, ele tem um tamanho, vamos imaginar aqui, 12 milímetros de largura por 5 milímetros de altura. E ele tem um quadriculado desse, aonde cada pixel desse é equivalente a uma caixinha, é uma caixa. Você pode imaginar que tem uma caixa aqui por lá de fora, tá certo? Para cada troço desse aqui. E eu vou jogando as bolas de gude, que são as fotos, e elas vão entrando nas caixas. Quando eu acabo, eu fecho aqui, as bolas de gude não entram mais, eu digo, não, parou, eu pareço, eu quero ler quantas bolas de gude tem em cada buraquinho desse aqui. Aí, isso é um número. Esse número, então, é jogado na tela com uma imagem, aí começa a vir os truques e para vocês começarem a entender as diferenças entre CCDs, para astronomia, máquinas fotográficas, o olho humano, monitor, quais são as limitações e o que eles têm. Bom, basicamente, o olho humano, ele consegue distinguir 256 tons de cinza. Isso significa o quê? Que se eu pegar do branco até o preto e botar 256 tons diferentes numa sequência linear, quando eu olhar isso aí, vai parecer para mim que é contínuo, que aquele troço é um gradiente perfeito. Está certo? Se eu botar 50 mil pontos, eu não vou distinguir. Então, por exemplo, se eu botar uma imagem com 256, outra com 500 mil, eu não distingo. Da mesma forma que quando você está escutando música, como o ouvido humano varia de 20 a 20 kHz, se o cara for muito jovem, tiver um ouvido muito bom, não adianta, você pode reproduzir com uma super resolução de 250 mil kHz, que não vai adiantar nada, você vai achar que é igual, porque o seu ouvido, o seu equipamento, você não percebe. Então, um vídeo, ele não precisa ser muito sofisticado, ele só tem 256 tons. 256, vamos falar um pouco aqui o que é bit, porque essas coisas, a gente vai precisar com o tempo, operar com isso. No computador, tudo que você vê no computador, quando você olha um computador e vê lá um flight simulator, ou vê uma fotografia, ou escreve no Word, ou vê uma planilha, tudo aquilo, eu juro para vocês, é só uns e zeros, não tem mais nada. Ou é um, ou é zero. É uma sequência de uns e zeros, tá certo? Sempre. Então, a essa sequência de um e zero, ou melhor, não é a sequência, a esse objeto que assume um valor zero ou um valor um, a gente chama de bit. Então, enquanto em uma base decimal, em uma base decimal, você tem números de zero 1, 2, 3, até 9, né? E depois aqueles começam a se compor, né? Com zero, 10, e assim por diante. Quando você vê a booleana, que a gente chama, né? Por causa do cara chamado búlio, a gente só aceita o número zero e o número 1. Então, como que você representaria, por exemplo, numa base booleana, por exemplo, eu estou aqui com a base decimal e a base booleana, tá ok? Então, na base decimal, zero é zero, na booleana é zero. Na base decimal, 1 é 1, na booleana é 1 também. Mas, quando você chega na decimal e põe 2, na booleana ele passa a ser 1, 0. Porque não tem, só tem 11 zeros. Quando você chama de 3, ele chama de 1, 1. E assim vai. Ele vai montando que nem a gente monta também, e aqui pode virar 10, 100, e assim por diante. Então, você tem uma equivalência direta, eu posso representar qualquer número, qualquer número decimal, eu posso representar em número binário, tá certo? Esse booleana aqui que assume 0 e 1. Isso aqui é o que a gente chama de bit. Bom, o que que acontece? O número 256 é um número mágico, porque ele é exatamente 2 elevado a 8. 2 é o número de estados que ele assume, né? Então, com 8, quando eu represento 256, eu tenho que representar 1 seguido de 8 zeros. Quando é 255, eu represento com 1, 1, 1, 8, 1s. Tá ok? Esse número é 255. 3, 6, 8. Isso aqui é igual a 255. Então, isso aqui, quando você tem 8 números que representam entre 0 e 255, a gente chama isso aqui de byte. Então, observa que o bit BIT, ele é 0,1. O byte é uma representação com 8 bits. Tem até uma piada aí, né, que tinha antigamente, que o aluno perguntou, vem cá, professor, afinal, a pronúncia é bit ou é byte? São coisas diferentes. Então, basicamente, eu estou falando muito basicamente, mas é porque eu fico esse basicamente, eu uso para pensar o que eu vou falar, entendeu? Bom, aí o que acontece? Você, você aqui, você tem a representação de 1 byte. Então, esse byte, que são 8, então, o byte aqui é representado por 8 bits, tá ok? Numa sequência. Então, ele assume qualquer valor de 1 e 0 aqui, então, qualquer número entre 0 e 255 ele representa. Então, por isso, que, quando você olha uma tela de computador, cada pixel desse, ele é representado basicamente por 3 bytes. Aí você, pô, por que 3? Porque ela é colorida. Então, a gente tem um byte para o R, para o G e para o B. O que é R e GB? Red, Green, Blue. Tá certo? Bom, eu vou explicar lá mais na parte de astrofísica, de espectroscopia, né? Para vocês, como é que é essa coisa do disco de Newton, como é que isso funciona? Mas, acreditem em mim, por enquanto, que qualquer cor a gente pode representar por uma proposição dessas 3 aqui. Tá certo? R, G e B. Então, eu posso ter R de 0 a 255, G de 0 a 255, B de 0 a 255. Então, o que é que é um pixel azul? É quando o R é 0, G é 0 e B é 255. E o que é um pixel branco? É quando? R é 255, G é 255, B é 255. O que é preto? R é 0, G é 0, B é 0, e assim por diante. Você compõe qualquer composição de cores aqui. Isso aqui é o que você visualiza. Mas aí entra a coisa... Então, uma máquina fotográfica, por exemplo, ela é uma fotografia muito bem feita, é uma fotografia que você consegue botar no computador e seu olho distingue. Então, ela não precisa ter uma... vamos chamar assim, uma... um alcance dinâmico, que a gente chama, né? Dynamic Range, muito grande. Basta ter 206, 8 bits. Então, uma máquina fotográfica com 8 bits em tese, ela poderia, em tese, tirar uma fotografia quase perfeita se não tivesse outras limitações, que eu vou explicar para vocês. O CCD, atualmente, tá certo? Atualmente, que eu digo, é já de um tempo para cá, né? Os CCDs, sei lá, de 20 anos para cá, que a gente usa para astronomia, eles têm um alcance dinâmico de 16 bits. Isso significa o quê? Que eles são 256 vezes mais detalhados do que o olho humano pode captar. Ou em outros termos. Imagina da seguinte forma. Deixa eu apagar aqui e tentar mostrar para vocês aqui isso aqui de uma outra forma. Imaginem vocês aqui que isso aqui são os números de 0 a 65.535 que é exatamente o 2 elevado a 16 aqui que eu chamo de 5 que é 6 aqui, tá? Mas é porque vai de 0 a 65.535 dando 65.536 elementos. Bom, esse cara aqui é um range de 16 bits. Ó, 2 a 16. O 2 ao 8 aqui ele é um range de 256 só. Ele vai até 255. 0 a 255. Então o olho humano ele só pega isso aqui. Tá ok? Então, olha a primeira ideia aqui que é interessante. O que acontece é o seguinte. Em tese, quando eu tiro uma foto de um objeto com o CCD, aí um pixel pode ter 33.700... Vou botar aqui um quadrado para vocês terem uma ideia. Imagina que eu estou olhando aqui alguns pixels aqui. Esse aqui deu 237, esse deu 245, esse deu 272, esse deu 412, 513, esse aqui deu 3.272, esse aqui deu 255, e esse aqui deu 260, e esse aqui deu 262. Isso aqui é interessante. Esses números que eu montei aqui de cabeça não foram por acaso, não. Eu só estou tentando explicar para vocês a lógica. Então eu poderia dizer olhando isso aqui que isso aqui é uma estrela e aqui começa a aparecer uma nebulosidade. Interessante isso, né? Por quê? Esse 237, 45, 72 seria o branco do céu, né? Então se você observar uma região com poluição luminosa, ela tende a jogar um monte de bolinha de gude branca ali que não tem nada a ver com a imagem que você está querendo tirar, que é simplesmente o reflexo da luz que está sendo emitida pelas lâmpadas na rua em partículas em suspensão. E aí isso volta para você e cria um ruído aqui. Bom, isso vai acontecer mesmo em um lugar muito escuro, mas só que em um lugar de poluição luminosa esses números são muito maiores. Quando você vê esse número aumentando aqui, 412, 513, isso significa que ele está detectando algum objeto aqui. Isso aqui não é só o fundo branco. Ele está vendo aqui alguma luminosidade. Só que essa luminosidade aqui talvez não seja uma estrela, talvez seja uma nebulosa. Por quê? Porque eu estou observando que eu estou tentando analisar aqui com três pixels. Isso aqui não existe, são milhares de pixels. Esse caso aqui, por exemplo, por que eu botei aqui como se fosse uma nebulosa? Porque ele assume 412, 513. Então é uma pequena variação, mas bem acima do nível de background, do nível de poluição luminosa. E aqui apareceu um 3.272, que você vê que é um número completamente fora dos quadros, que seria uma estrela, que está brilhante aí. Bom, mas aí se eu digo que a gente vê de 0 a 255, como é que esse troço aqui funciona? Bom, basicamente, aí a gente pode ter o auxílio de um computador para tentar botar essa imagem aparecendo. Então, eu com o computador eu consigo fazer umas mágicas. Se eu simplesmente tivesse que pegar e usar sempre uma diferença de 0 a 255, ou 255 a 511, e assim por diante, ou seja, se eu tivesse que usar todos os bits no meio do caminho e o meu range fosse só esse linear aqui, o que que ia acontecer? esse 237 aqui ia ser o equivalente ao zero para mim, por exemplo, ao preto, esse cara aqui já estava branco. Então, a estrela que é muito maior ia aparecer tão branca e ia aparecer um borrão, eu não ia conseguir ver. Então, como é que a gente faz? Eu vou mostrar para vocês isso aí em outra ocasião, como é que num programa de computador, o programa de computador ele faz uma conta, então ele pega aqui, por exemplo, entre, vamos imaginar que é entre 237 e está aqui 3.272 que é a estrela e vamos botar aqui 5.000. Ele faz assim, o programa de computador ele pega 5.000 diminui de 237 deu 4.763 e aí o que acontece? Ele pega esse número divide por 256 e aí ele diz que cada passo não é uma unidade, então o primeiro o pixel zero equivale a 237 mas o pixel 1 equivale a 267 o pixel 2 equivale a 297 e aí ele consegue mostrar a imagem legal é por isso que quando você às vezes está pegando uma imagem lá e usa um photoshop tipo um photoshop um programa desse astronomia que você mexe naquele máximo e mínimo ali aquela imagem fica brilhante satura ou vai porque o nível de informação que você tem dentro de uma imagem de ccd é muito maior do que o olho humano captura e isso e é uma das razões porque que no processamento o pessoal faz mais que acha tem onde não tem e tal papapá qual que é o outro problema? o outro problema que tem é que como o computador faz quase qualquer tipo de conta o cara pode pegar essa imagem isso também eu vou explicar depois pra vocês e distorcer ela até o ponto de inventar coisa que não existe lá então nesse caso você pode por exemplo distorcer então você pode dizer por exemplo eu quero que a imagem só ressalte a parte mais brilhante então o que eu faço eu pego de 3 mil até 237 e mapeio isso como se fosse de 0 a 128 e pego de 3 mil a 5 mil e mapeio no resto que não é metade então aí o que acontece fica parecendo que ele é mais brilhante do que de fato é e aí você consegue montar esse tipo de estrutura existe um detalhe que o olho humano vê de uma forma exponencial então pra você ver exatamente como o olho humano veria se pegasse uma nave espacial você teria que fazer uma operação em cima desse negócio aqui bom então isso aqui foi só uma explicação inicial pra vocês pra dar uma ideia a gente vai voltar então não precisa ficar preocupado se não for muito claro porque a gente vai voltar várias vezes nesse tema mas era importante deixar isso claro pra vocês então uma coisa que eu gostaria de explicar agora também que não ficou muito claro que eu vi no vídeo que eu fiz ontem é a questão da linearidade porque se a pessoa não tem uma formação exata isso talvez não seja muito claro então linearidade é o seguinte quando você consegue representar uma relação entre duas variáveis a e b através de uma reta a gente chama isso de linear não interessa essa reta qual é o ângulo que tem então se uma coisa eu dobro o triplo o quinto mas se ele é sempre o quinto proporcional então isso aqui a gente chama de uma variação linear caso contrário é uma variação não linear o que acontece o fenômeno físico quando eu tenho uma quando eu estou tentando capturar uma informação física se os meus instrumentos são lineares a informação que eu capturo é simplesmente um reflexo do que eu estou vendo quando esses instrumentos não são lineares ele vai mostrar pra mim uma relação entre as coisas que não é a relação real então imagina por exemplo que eu estou observando duas estrelas uma mandou 20 bolas de gude e a outra mandou 40 numa linear eu vou ler lá no CCD numa por exemplo 700 e na outra 1400 ou seja a relação entre uma e outra é o dobro mas quando ele não é linear não é mais então simplesmente a relação vai ser por exemplo uma é 40 a outra é 80 de bola de gude mas lá no CCD ele lê uma como 3000 e a outra ele lê como 4500 aí você fica pensando que ela é só 50% mais brilhante então em astronomia a gente prefere que as relações sejam lineares para os programas que processam isso em termos astrofísicos por isso tem uma característica interessante ele tem o que a gente chama de anti-booming o que é isso? bom vamos voltar aqui nos pixels aqui do CCD tá ok? então voltamos aqui nos pixels do CCD cada CCD desse é uma caixinha que as bolas de gude entram só que pô a caixa tem um tamanho tem uma hora que ela transborda então por exemplo se esse CCD aqui cabem por exemplo 65 mil bolinhas e você manda 70 mil bolinhas essas bolinhas vão transbordar aqui pro lado vão vir 20 mil pra cá 12 mil pra cá quando essas bolinhas transbordam a gente chama de blooming esse efeito aparece um risco na tela tá certo? obviamente pra tirar fotografia bonita isso é uma tragédia não funciona mas pra astronomia isso é muito interessante por que? não o blooming mas porque esses CCDs pra não terem pra não terem se não terem anti-blooming eles são lineares na grande maioria então por exemplo a relação entre 0 e 65 mil ele é linear até 58 mil tá certo? então qualquer número que você pegar ali no meio em termos de fotometria e tal ele é linear quando você pega um CCD tipo esse aqui da QHY que tem anti-blooming ou seja o que é um anti-blooming? um anti-blooming é um dispositivo que ele escoa esse excesso e não deixa ele transbordar pros outros só que aí tem um efeito esse tipo de equipamento ele cria uma não linearidade então ele não é muito apropriado pra pesquisas científicas pra medidas em astrofísica então mesmo que você possa fazer assim você pode ter problemas de mensuração pode ter problemas de medidas normalmente tem então não é aconselhado esse tipo de coisa outro detalhe interessante também tem a ver com a eficiência né? então por exemplo esse CCD aqui ele é pra astrofísica e tal que a eficiência dele é muito alta é tipo 80% enquanto um desse aqui cai pra uns 50% 50% é pouco então um CCD que é fantástico que eu gosto muito dele que é 8300 né? que é usado em várias vários equipamentos de fabricantes diferentes ele tem um baixíssimo aproveitamento ele no máximo é em torno de 45% 50% quando é preto e branco colorido é pior ainda então é obviamente que um CCD desse aqui que pega 80% ele na realidade ele pega 60% mais bola de gude do que um 8300 pro mesmo telescópio tá ok? existem outros fatores que é o que eu vou explicar pra vocês com detalhe que entram nessa conta a coisa infelizmente não é tão simples assim existem outros aspectos a considerar quando você compara um com o outro e o tipo de aplicação que você vai dar bom então eu já falei de linearidade e tal só antes de explicar mais detalhes sobre o CCD explicar como é que ele funciona num telescópio mesmo né? ele funciona assim ó você tem um telescópio aqui tá certo? vou botar aqui um refrator aonde você colocaria aonde você colocaria por que? por que? porque com o tamanho desse pequenininho quase qualquer telescópio não tem efeito de distorção não tem efeito de vinhete em que é aquela aquele escurecimento então o que que acontece? basicamente aqui ó basicamente de novo então o que acontece aqui quando você pega um chip grande com esse aqui por exemplo que é um APS-C esse chip aqui é um APS-C então ele é metade de um full frame ele é o que é utilizado em máquinas fotográficas Canon das que não são muito caras então esse chip aqui é muito grande então pra você usar esse chip aqui você precisa de um telescópio corrigido é exatamente por isso que entram esses APS aqui com corretores ou Richie e Cretchen ali que eles tem um campo corrigido enorme diferente do SCT então se eu botar uma porcaria dessa aqui no SCT com F6.3 vai aparecer tudo distorcido tudo escuro na borda porque ele é grande demais o chip já quando você coloca num APS-C se ele tiver um corretor adequado ele vai dar uma uma imagem perfeita em termos de flattening e tal e é por isso que as pessoas pagam muito caro então qual que é a diferença de um FSQ lá na Takahashi custa 5 mil dólares pra um equipamento desse que tem o mesmo tamanho do FSQ e que custa tipo assim 2 mil, 1.500 dólares qual que é a diferença? a diferença é que por mais que eu use corretor nesse aqui a imagem não sai tão perfeita quanto lá no Takahashi então é mas isso é aquela história depende você tá afim de pagar o duplo por uma coisa que quase ninguém percebe pô tem gente que percebe é que nem música né tem cara que pô o sujeito escuta um TZ e já vira uma coisa já virou estragou o disco mas a maioria das pessoas não consegue perceber isso não tem treinamento bom então eu só queria mostrar aqui pra vocês como é que é a lógica que isso a gente vai voltar depois mas basicamente você pega o foco no CCD como você pega o foco em uma lente bom vou voltar aqui agora a explicar algumas características importantes dos CCDs bom então vou começar a botar aqui item por item então a primeira característica importante é a resolução ou seja esse CCD é quanto por quanto é 1200 por 700 é 10.000 por 8.000 quantos megapixels como diz na câmera lá qual é a resolução dele isso aí eu acho que todo mundo entende eu expliquei aqui mais ou menos acho que todo mundo pega isso aí até intuitivamente o outro detalhe que é importante é o tamanho físico o tamanho físico do CCD ele é o tamanho do pixel vezes a resolução então o tamanho do pixel é medida em micra então por exemplo o CCD como esse aqui tem 9 micra de 9 micra de pixel tá ok o que que significa isso isso aqui é uma medida tá certo que nem metro centímetro e tal se você pegar esse 9 micra aqui e multiplicar pela resolução então por exemplo esse aqui é 1520 se eu não me engano ele vai dar alguma coisa tipo 12 milímetros de tamanho que é o tamanho dele horizontal então observa que aqui tá o tamanho do pixel e isso aqui dá o tamanho do CCD inteiro tá ok esses números aqui são muito importantes porque lá na frente talvez hoje não dê tempo né mas lá na frente a gente vai explicar como que a gente numa equaçãozinha pequena a gente pega a distância focal do objeto pega esse tamanho físico e a gente descobre então quantos segundos de arco vale um pixel tá certo por quê porque isso é importante né quando eu vou montar uma imagem eu preciso montar essa imagem de uma forma que eu consiga ver então uma estrela se a estrela for só um pixel ela parece um quadradinho um negocinho mas se ela for muito grande por exemplo eu tô espalhando muitas as bolas de gude em muitos lugares diferentes como eu tenho ruído de fundo isso meio que faz com que a estrela fique mais fraca então você tem um número aí que é ótimo que número é esse? bom aí tem uma coisa interessante aqui pra explicar pra vocês é vamos explicar da seguinte forma imagina que você tem um círculo aqui tá certo tem um círculo na realidade quando você tem um ângulo aqui ó um ângulo A né essa projeção que a gente põe aqui a gente chama de seno que a gente põe aqui chama cosseno então o que que acontece é quando você põe aqui por exemplo é você pega um ângulo tipo 30 graus tá 30 graus 30 graus ele diz o seguinte que o seno de 30 graus é meio que é esse número aqui e o cosseno é 0, eu me lembro 87 alguma coisa assim se eu pegar essa esse círculo aqui e botar ele andando pra direita vai montar uma figura assim ó tá ok ele vai montar uma figura assim essa figura essa figura aqui isso aqui a gente chama de comprimento de onda comprimento de onda tá certo e o número de vezes que esse troço completa um giro aqui esse aqui é o equivalente a completar um giro esse ponto dá a volta inteira quantas vezes ele dá por segundo a gente chama de frequência então a frequência é 1 dividido pelo comprimento de onda e a frequência então é por exemplo a frequência de 60 hertz quer dizer que ela gira naquele círculo 60 vezes por segundo tá ok bom esse comprimento de onda aqui esse comprimento de onda aqui é ele é ó como eu disse pra vocês é a volta que você dá o que eu tava querendo aqui explicar mesmo que eu já até me perdi é então a ideia é o seguinte me lembrei pra eu representar isso aqui eu preciso apenas de 3 pontos se eu botar só 2 pontos eu consigo criar outras ondas que não são exatamente essa aqui se eu colocar 3 pontos eu consigo fazer ou seja em outros termos eu consigo definir um círculo com 3 pontos mas não com 2 se eu botar um ponto aqui e um ponto aqui eu posso sempre montar círculos de raios cada vez maiores ou menores aqui até um limite né que seria a distância entre eles aqui o diâmetro já se eu colocar um terceiro ponto esse círculo tá totalmente definido então traduzindo isso quando eu pego uma imagem e represento ela por volta por volta de 3 pixels então por exemplo eu tenho uma estrela aqui eu represento ela em volta de 3 pixels eu de alguma forma eu eu tenho uma ideia razoável do que que é aquilo ali tá certo por quê? porque eu espalhei um pouco a informação mas não espalhei ela demais então o que que acontece quando eu tenho uma estrela que eu vou representar ela nos pixels aqui isso aqui talvez seja interessante explicar quando eu tenho uma estrela aqui que eu vou representar ela nos pixels aqui se a estrela cair só nesse ponto aqui por causa do tamanho então imagina que quando eu pego o tamanho físico com a distância focal do telescópio ela cai menor do que o tamanho disso aqui o que que vai acontecer? todas as bolinhas de gude vão cair aqui dentro tá certo? só que eu não sei se aqui dentro ela tá ocupando quantos por cento disso aqui porque não esquece que tem uma área aqui que ela tá recebendo do fundo do céu então eu não consigo medir exatamente qual é que é o brilho dessa estrela na hora que eu pego essa estrela aqui divido ela em mais pixels em volta de preferência em torno de 3 o que que vai acontecer? eu consigo ter uma ideia precisa do tamanho dessa estrela e consigo então medir o brilho dela porque isso aqui forma uma distribuição que a gente chama de normal o que que é isso? tá? essa distribuição que a gente chama normal gaussiana ela vem da onde? vou imaginar um experimento bem simples imagina que você joga um dado pro alto de 1 a 6 vai fazer uma aposta a chance de dar 1, 2, 3, 4, 5, 6 é a mesma tá certo? tá agora imagina que você joga 2 a chance de dar o número 7 ela é muito maior do que dar o número 2 porque o número 2 só vai dar na combinação 1 e 1 o número 7 pode dar com 5 e 2 2 e 5 6 e 1 e assim por diante se você levar esse troço aí pro infinito vai dar uma distribuição nessa natureza aqui isso a gente chama de distribuição normal essa distribuição normal ela é é uma sequência então é como se fosse um conjunto de distribuições uniformes acontecendo simultaneamente é isso aí a gente poderia chamar de uma coisa que não tem informação tá certo? ou melhor a distribuição normal ela tem basicamente duas informações que é a média e o desvio padrão a média aqui e o desvio padrão é isso aqui então isso aqui é o que a gente chamaria de normal bivariado meu Deus já tá começando a ficar complicado aqui de explicar mas basicamente é assim se você observar um objeto tridimensional isso aqui tá é importante eu desenhar aqui pra você você pegou um eixo tridimensional aqui tá certo? então a gente tinha uma normal aqui nesse eixo agora imagina que você tem uma normal nesse eixo aqui também então ele fica como se fosse um chapéu ele fica como se fosse um chapéu então ele é como se fosse uma coisa assim ó é como se fosse um pegar aqui esse o hiperstar fica fácil explicar ele é como se fosse um chapéu então se eu olhar ele de frente ele vai parecer uma estrela com um borrão se eu olhar ele de lado aqui você vê que ele tá subindo aqui naqueles números né? então isso aqui é o nível do background 200 e pouco aqui é o 3200 isso aqui em volta ele vai subindo tá ok? então isso aqui é a imagem que você vê lá então esse número aqui vai dar 3270 esse aqui vai dar 650 630 612 aqui vai dar 270 270 270 e assim por diante então isso aqui vai representar uma estrela o que que acontece se na minha escala a estrela fica gorda demais ou seja se eu pego uma escala por exemplo em que um pixel vale 0.3 segundos de arco quando você pega um pixel de 0.3 segundos de arco e se a capacidade do seu céu é 3 segundos de arco quer dizer que você tá fazendo um oversampling de 10 vezes tá certo? ou seja você tá mostrando 10 vezes mais do que o tamanho então o que que acontece quando você faz isso o ruído do fundo continua igual mas o número de bolas de gude que cai em cada pixel começa a diminuir porque você tá espalhando em muito mais pixels de acordo com o quadrado né então acaba que a imagem fica mais tênue então você tem menos capacidade de detectar com certeza um objeto distante bom aqui entra um outro negócio que eu queria explicar pra vocês que também não é totalmente trivial mas eu vou tentar explicar é afinal o que que é esse ruído né então o ruído é o seguinte ó imagina que isso aqui é o nível do mar tá ok? o oceano tá aqui pra baixo né aqui tem o ar imagina que tá ventando então o que acontece quando você tem um vento que é totalmente aleatório né não tem nenhuma e as vezes acelera as vezes vai pra frente vai pra trás e tal o mar fica encrespado né então o que acontece só que a gente chama de nível do mar é o valor médio que a água tá ou seja se eu chegar e disser assim não vou chegar lá agora e vou dar um mergulho tá qual é a altura que eu vou ficar que o meu nariz vai conseguir pegar o ar 50% das vezes essa altura é que a gente chama aqui ele chamaria de nível do mar que seria o nível do ruído tá ok aqui seria o nível equivalente ao nível do ruído por exemplo do fundo do céu só que isso não é fixo por quê porque esse troço aqui é quântico eu não vou explicar agora pra vocês exatamente como é que é isso senão a gente não termina mas basicamente é o seguinte esse é um processo aleatório aonde você tem uma média e tem um desvio padrão então o que acontece não tem nada que impeça de você ter um pico aqui assim acontece só que a chance é pequena vocês podem ver que naquele desenho que eu coloquei lá que era uma distribuição de probabilidade normal tá certo a chance de você ter por exemplo eventos entre esse valor e esse valor aqui é o equivalente a essa área aqui comparada com essa aqui e essa aqui então vocês veem que se eu quiser que ocorra um evento pior do que um determinado x aqui ou seja pra lá a área dele é muito pequenininha então a chance dele ocorrer é baixíssima e é só por isso que não acontece não é porque na realidade é uma coisa normal necessariamente ele tá dentro da possibilidade então você pode aparecer lá três pixels brancos simulando uma estrela isso pode acontecer só que a chance é pequena mas pode pode acontecer então como que você cancela isso aqui aí é que começa a aparecer uma arte interessante que é o seguinte imagine você que eu tenho agora um barco em cima desse mar tá ok tem um naviozinho só que quando você tira a fotografia aqui você não sabe direito se é onda ou se é barco porque quando você tirou aqui esse barco aqui inclusive tava aqui pra baixo a onda baixou e o barco mal ficou pra cima aqui do nível aqui do mar então você não tem certeza se aquilo é barco ou não mas o que que acontece se eu tirar várias fotografias seguidas aqui pô cada hora que eu for tirar a onda tá num lugar diferente tá certo mas o barco ele tá ali o tempo todo então quando eu tiro cinco fotografias uma hora nesse lugar aqui a onda tá alta uma hora nesse lugar a onda tá baixa mas na média ela tá aqui então o que que acontece quando eu tiro fotografias eu vou tirando então por exemplo conforme eu vou tirando a segunda fotografia aqui e vou somando com essa aqui essas essas oscilações vão diminuindo enquanto isso o barco vai ficando cada vez mais nítido porque ele existe então se eu pegar aqui um montão dele simplesmente vai ficar uma reta aqui e o barco vai aparecer direitinho aqui tá certo então essa alegoria que eu fiz aí é pra explicar pra vocês mais ou menos como é porque que quando eu pego imagens com ruído e somo elas eles se cancelam eles se cancelam porque o ruído tem um valor médio só que cada valor ali é aleatório segundo uma distribuição normal então como ele é aleatório quando eu vou somando esses valores aleatórios é como se fosse então o jogo da moeda faz assim ó pega cara ou coroa e começa a jogar e supõe que a moeda não é viciada pode dar 5 caras seguidas mas se você tiver paciência de jogar a tarde inteira você vai ver que vai dar 50% cara e 50% coroa e aí você vai distinguir se a moeda é viciada ou não ou se tem um barco ou não então e as probabilidades associadas a isso é exatamente por isso né deixa eu ver ó tô com 45 minutos já é exatamente por isso e pelo visto a gente vai demorar muitas apresentações pra explicar isso mas é exatamente por isso que você tem no CCD um sujeito lá isso eu vou mostrar pra vocês nos programas mas o cara diz assim ó eu só aceito a detecção de estrela com 3 sigma eu só aceito a detecção de estrela com 5 sigma o que que é isso? esse 3 sigma é você pegar que o nível do objeto que você tá detectando tá 3 desvio padrão acima da média comparando com o ruído então por quê? porque a gente sabe quando tá 3 desvio padrão então vamos voltar aqui a distribuição normal aqui ó deixa eu apagar aqui vamos voltar aqui a distribuição normal tá? e o que que acontece? ó isso aqui é o desvio padrão tá ok? essa distância aqui ó um BP isso aqui são 2 isso aqui são 3 então a cada cara desse tá associado um nível de confiança esse, ou seja daqui pra frente aqui a chance disso aqui não ser uma estrela por exemplo 99.9% de ser uma estrela se o número for pra lá tá certo? então observem o seguinte que é muito doido o que eu vou falar mas é o seguinte quando você tira uma fotografia aquilo ali a gente acredita que é aquilo é porque a chance é tão grande de aquilo não ter acontecido por acaso que a gente acredita que aquilo é aquilo mesmo mas estatisticamente falando tem um número que mostra que aquilo pode acontecer por acaso tá certo? é o equivalente àquela história do cara jogar um 747 jogar um 747 desmontado num hangar passar um furacão e ele sair montado de lá a chance de ser tão pequena é que provavelmente demorariam sei lá quantas milhares ou milhões de idades do universo mas estatisticamente é possível então basicamente voltando aqui eu estava falando da falei do Bini não falei do ganho vou falar do ganho agora então falei do tamanho físico vou falar de uma outra coisa que é o que a gente chama de ganho o que é ganho do CCD o ganho é o seguinte vocês lembram que o número do CCD vai variar de 0 a 65.535 tá ok? só que isso não quer dizer que mil é o número de elétrons ou de bolinhas de gude que chegou lá não cada CCD tem um ganho diferente então por exemplo se o ganho do CCD é 1 então significa que para cada mil que você lê lá mil bolinhas chegaram mas se o ganho do CCD é meio por exemplo esse número aqui vai ser diferente então o que acontece é função do ganho do CCD que você tem que vai dizer quantas bolinhas de gude tem ali dentro de verdade tá certo? então isso é uma informação complementar eu vou explicar depois aonde que a gente usa isso a outra informação importante é o que a gente chama de BIN o que é BIN? BIN escreve assim BINNING 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 eu tenho aqui a resolução da tela tá ok? do meu CCD imagina agora que esses 4 pixels aqui eu vou transformar num só desse tamanhão eu somo que tem cada um desses e transformo num aqui no meio somo esses aqui e transformo num outro quando eu faço isso eu diminuo a resolução tá certo? eu diminuo a resolução mas eu somo então aqui quando eu tinha dois mil dois mil e quinhentos três mil e três mil esse número aqui passa a ser quatorze mil tá certo? então a imagem fica mais brilhante vamos chamar assim mas eu perco a resolução esse BINNING que pode ser nível 2 que é de 2 em 2 3 em 3 4 em 4 ele tem vários usos um dos usos dele é fazer o match quer dizer fazer o casamento entre a distância focal do telescópio e o CCD porque você usa o CCD desse pra várias aplicações às vezes num telescópio ou pra uma aplicação você precisa usar ele numa resolução diminuída pra que o pixel dele fique do tamanho que você quer então o outro aspecto pro BINNING é quando você quer fazer um foco num telescópio por exemplo não esquece que cada vez que você faz isso aqui ele por exemplo ele demora aqui quatro vezes menos tempo pra mandar a informação né esquecendo compressão aí mas ele ele seria muito mais rápido pra transmitir do telescópio pro do CCD pro computador e isso faz com que você consiga ver as imagens mais rapidamente né então isso aqui é uma outra característica né eu eu vou falar agora pra vocês é dessa questão do download né da velocidade download que é um outro fator importante numa câmera CCD isso eu diria pra vocês prestarem bem atenção principalmente se o objetivo é ciência se o objetivo é só tirar foto bonita não vai fazer diferença porque você vai chegar e vai tirar uma fotografia sei lá de 10 minutos então se ela demora mais 20 segundos mais 30 segundos não vai fazer nenhuma diferença agora se o seu objetivo é científico isso faz diferença por quê? porque você muitas vezes você quer por exemplo tirar fotografia de uma ocultação estelar por exemplo um asteroide passa na frente de uma estrela na sua cidade e você quer cronometrar quando que isso acontece bom se você quer cronometrar obviamente quanto mais imagens você tiver mais rápido mais preciso vai ser então se o CCD que você tem demora uma eternidade pra transferir os dados você vai perder muito da resolução e isso é o que acontece com os da série 8300 por exemplo que não são adequados pra esse tipo de coisa agora esse CCD aqui por exemplo ele consegue baixar em 2 segundos uma imagem em 1 segundo esse aqui demora 20 então essa diferença do tempo download que está ligado a resolução a binning mas também o hardware da máquina é um dado importante pra coisa científica que vocês devem levar em consideração eu acho que eu vou esticar um pouco agora aqui ainda falta tem 40 minutos mais ou menos é 50 então eu vou tentar explicar pra vocês os detalhes dos ruídos do CCD porque eu acho que isso aqui é importante e a gente deixa pra semana que vem né quando eu tiver tempo de novo aí aí eu vou começar a explicar pra vocês na prática como é que faz as contas como é que a gente escolhe aqui a gente está mais no conceito mesmo mais na ideia então vamos pegar aqui por exemplo os níveis de ruído de um CCD o que um CCD pode ter de ruído então eu tenho aqui as minhas caixinhas tá certo eu tenho as minhas caixinhas aqui imagina você que eu simplesmente vou fazer duas coisas aqui eu tenho as caixinhas e aqui do lado eu tenho um buraco com o CCD então esse buraco aqui é o da lente é o equivalente que você olha no ocular tá então está aqui o meu CCD que está dentro do buraco que ilumina aí depois eu vou mostrar pra vocês alguns conceitos aqui bom voltando aqui quando você tem imagina agora por exemplo que eu vou tirar uma fotografia mas eu vou tirar uma fotografia de nada ou seja eu ponho alguma coisa um obturador eu ponho uma capa preta na frente do CCD e a minha ideia é tirar a fotografia do escuro total o que que deveria acontecer deveria acontecer que quando eu lesse isso aqui tinha que dar zero em tudo né mas não é assim que acontece você tem dois efeitos aqui o primeiro efeito é um efeito de temperatura ruído gerado pelo próprio CCD então o CCD vamos lá ele tratou a temperatura ambiente de 20 graus então ele gera proporcional ao tempo de exposição ele gera bolinhas aqui dentro ele mesmo então por exemplo imagina que você tira uma exposição de um minuto e esses números viraram 232 227 235 228 e olhando esses números todos assim eles são exatamente igual aquele negócio do mar que eu falei pra vocês tá certo olhando linearmente aqui e esse troço aqui é o que a gente chama de um dark frame ou seja eu tirei uma fotografia escura do do CCD e isso aqui eu sei que é só informação gerada pelo próprio CCD não é imagem nenhuma eu botei uma placa preta na frente acontece que cada dark frame desse que eu tiro ele não é igual o outro por quê? tem alguns pontos que eles são iguais ou parecidos mas ele tem uma oscilação também porque tem um ruído aqui não é um ruído ele não é uma coisa exata tá certo? então por isso é que a gente tira por exemplo pra você montar um dark se o cara quer uma precisão fantástica ele tira 10 darks e tira a média deles porque quando ele tira a média ele tá tirando essa variação de um pro outro tá? bom o que que acontece além desse ruído que você tem aqui você tem um outro quando o cara manda ler você tem ele gera um outro ruído ele soma um valor aqui de ruído que é um ruído de leitura então observa se eu já começo com esse nível de ruído aqui se o cara me joga só meia dúzia de bolas eu não vou conseguir distinguir porque já tem uma variação aqui que não permite que eu distingua se aquilo é uma bola ou é ruído então essa conta aqui que depois eu vou mostrar pra vocês na prática quando a gente pegar exemplos práticos de CCD pra ver como que isso funciona aqui é mais é conceitual pra vocês entenderem a ideia então o que acontece esse dark frame que a gente tira é pra tentar remover características próprias do equipamento tá certo e cada um tem uma então por exemplo você tem os equipamentos da Starlight Express por exemplo eles normalmente tem um nível de ruído muito baixo né o rid noise às vezes esses últimos chips da Sony também muito baixo né então muitos desses o cara diz que não precisa nem de dark frame e aí entra o seguinte isso aqui como eu mostrei pra vocês varia com a temperatura isso aqui era 20 graus mas se eu botar isso aqui 20 abaixo de zero esse número cai de 232 pra 15 17 16 13 então o que acontece o nível desse ruído é dependente da temperatura do CCD é por isso que os CCDs resfriados eles tem um nível de ruído muito baixo e é por isso que as câmeras DSLR quando você faz uma exposição muito longa mesmo o nível de ruído não é grande dos chips ela vai pegar aquele céu branco vai pegar ela vai ter um nível de ruído muito alto então a ideia de você usar o CCD com temperatura fixa é essa agora você diz assim mas por que tem CCD tipo esse aqui que ele diz assim olha isso aqui vai a temperatura menos 35 abaixo do ambiente enquanto esse aqui o cara marca a temperatura no décimo de grau ou seja está menos 12.2 esse cara aqui você tem que basicamente tirar se a temperatura baixar durante a noite você tem que tirar vários dark frames ou você tem que tirar um dark frame logo depois se você é perfeccionista ou está fazendo uma medida ou você tem que tirar um dark frame logo depois da sua fotografia ou logo antes dependendo de como varia a temperatura durante a noite no caso desses chips aqui que são chips de DSLR e tal o nível de ruído é baixo então se você não é um cara perfeccionista e tal você pode até passar lotado nesses caras aqui o nível de ruído não é tão baixo mas em compensação você consegue tirar de um jeito limpão porque ele consegue marcar a temperatura no centavo então observa que tudo depende já estamos falando aí das aplicações que você tem então tem caso que você vai querer um nível de precisão que você vai usar para um trabalho científico mais preciso tem onde você quer só tirar uma fotografia bonita tanto faz você aplica o filtro lá tira mais três posições tá tudo certo é bom aí a gente vai então nós falamos aqui do dark frame tá certo então nós falamos aqui do dark frame existe um outro um outro um outro frame que você tira que chama bias que também serve para a mesma coisa mas é uma foto instantânea tá certo que é para o nível de ruído e aqui você tem o outro que a gente chama de flat que não é causado por isso aqui é causado por isso aqui observa que quando você botou o seu ccd dentro daquele seu telescópio os telescópios eles vão ter algum grau de vinhete ou algum grau de distorção algum grau de reflexão alguma coisa desse tipo então ele tem um grau de luminosidade aqui que é variável tá certo dependendo do tamanho de chip isso é mais grave então por exemplo quando você usa um chip muito grande em relação ao tamanho que é luminoso o negócio você vai ver claramente quando você tira a fotografia que as bordas fica uma bola assim né as bordas tem menos 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 informação isso aqui é o que a gente chama de flat o que é flat? você pega ao invés de tirar uma foto do céu você pega uma luzinha fraca joga na frente do telescópio só que tem que ser uniforme você joga na frente do telescópio às vezes tem até uma placa que eu até tenho aqui uma placa branca que você compra uma placa leitosa e põe as lâmpadas viradas pra dentro pra placa ser uniforme e joga isso na frente do telescópio aí você tira a fotografia aquela foto que sai que aparece mais luminoso no centro e mais borrado nas portas assim aquilo é o grau de capacidade que o teu equipamento tá tendo de mandar luz em cada pixel porque a luz teoricamente que tá vindo é a mesma ou seja o cara tá jogando sei lá 20 bolas de gude em cada quadradinho só que nas bordas só chegam 16 e no meio chegam as 20 então isso aqui é o que a gente chama de flat pra você fazer uma imagem final daquelas assim legais e tal você teria que usar o dark com bias e o flat com esse tipo de combinação não esquecendo o detalhe enquanto o dark pra essas máquinas com temperatura fixa você tira e guarda e você pode fazer isso e mudar a cada 6 meses você atualizar essas aqui não qualquer modificação que você fizesse você deu uma giradinha na câmera já já ferrou você mudou o equipamento mudou o foco mudou qualquer coisa já pegou porque com outra distância focal se você botou um redutor alguma coisa já vai dar um vinhete indiferente então o flat além do que enquanto o dark você tira sem nada o flat você tem que tirar pra cada cara então se você vai tirar por exemplo fotografia H-Alpha S2 O3 e RGB com luminância você tem que fazer um flat pra cada cara desse porque as respostas são diferentes de acordo com o tipo de telescópio que você tem então eu vou explicar pra vocês depois na prática porque eu acho que quando mostrar na prática isso funcionando vai ficar mais fácil de entender mas é só pra dar uma ideia da teoria do negócio bem superficial sem usar nada muito complicado tá então acho que eu falei pra vocês os principais conselhos de CCD aqui eu só queria pra terminar mostrar algumas coisas mais práticas pra não ficar muito estéreo porque a conversa foi muita conversa afiada então isso aqui você pode usar máquinas como essa essa aqui é uma máquina preparada e por que que ela é uma máquina preparada ela é uma máquina preparada porque isso aqui é feito pra tirar fotografia pra gente ver né e o nosso olho ele não captura com muita com muita eficiência uma frequência específica que no universo você tem muitos objetos que emitem nessa frequência que a gente chama de H-alpha isso tá num vermelho muito escuro essas câmeras não pegam isso legal então por isso pode ser feita uma modificação que você tira um filtro coloca um outro e você aumenta a capacidade dela porque o CCD permite aqui no caso o CEMOIS ele permite mas tem uma lente aqui dentro que tira isso essas câmeras aqui tiram fotografias muito bonitas com telescópios principalmente se você for em algum lugar escuro se você mantiver a exposição em torno de 30 segundos 1 minuto 1 minuto e meio você vai tirar fotografias muito bonitas no céu se você tiver uma autoguiagem é legal então pro iniciante se você tiver quiser uma não precisa nem ter preparação eu uso aqui mas quem quiser ver pode ver lá no meu site tem várias fotos que eu tirei com uma P3i sem modificação nenhuma e são fotos muito bonitas então só as nebulosas que sofrem um pouco vermelho mas a P3i você pode então você você consegue até justificar o gasto que você usa ela pra tirar fotografia que é uma máquina sensacional T4i 5i sei lá agora e são fotografias de 8 megapixels você tira fotografia do dia a dia e pode botar no seu telescópio então é uma coisa que não é usada só pra astronomia esse tipo de CCD aqui que é um CCD colorido ele na realidade os CCDs coloridos eles são muito piores que os preto e branco então só em situações muito específicas que eu diria pra comprar eu em geral não recomendaria e por que eu tenho bom eu tenho porque eu uso pra uma aplicação específica não é pra tirar fotografia bonita eu uso ele pra uma aplicação científica aonde eu quero eu processo imagens com RGB e tal separado no computador eu tô fazendo um programa e tal pra fazer busca automática de estrelas novas e tal que isso eu vou mais na frente eu vou mostrar pra vocês como que você faz pra tentar descobrir supernovas asteroides estrelas variáveis novas etc isso aí eu vou explicar alguns algumas apresentações depois como que você consegue fazer isso mas esse tipo de CCD então ele tem uma aplicação ou uma aplicação mais ingênua de fotografia ou uma aplicação científica bem específica já esse tipo de equipamento aqui ele não é pra fotografia bonita tá certo vocês veem até que ele é uminho quarto aqui o tamanho do CCD é pequeno ele não é isso aqui tem uma roda de filtros de cinco filtros aqui ele não é pra aplicações de tirar fotografia bonita não quer dizer que ele não possa ele tira ele tira até melhor do que o outro lá só que ele não foi feito pra isso por quê? porque ele é um chip de resolução baixa ele o principal objetivo dele é ser usado esse caso aqui como research tá então eu tenho aqui algumas câmeras de research e algumas câmeras de fotografia bonita não é que uma não possa fazer o outro mas elas vão ter dificuldade num caso pela qualidade da câmera ou da eficiência e no outro pelo tamanho do CCD tá certo? é além de outros fatores né isso aqui é um QHY 5L eu recomendo esse aqui na realidade é um CMOS né CCD e CMOS hoje em dia antigamente CMOS era muito vagabundo mas hoje em dia eles já estão competitivos uns com os outros aí esse cara aqui não é refrigerado mas o nível de ruído é muito baixo então esse cara aqui é usado pra autoguiagem e pra e pra e pra tirar fotografia de planetas e tal que eu explico pra vocês numa próxima apresentação webcam e tal como é que funciona você vê que tem dois conectores aqui tão vendo aqui ó esses dois conectores são o seguinte um é USB mas o outro é o que a gente chama de ST4 esse conector é um cabo especial que liga numa montagem e faz com que a montagem consiga vendo o programa de computador que roda no PC ele vê onde é que tá a estrela vê que ela andou e manda um comando pra montagem corrigir a montagem é corrige esse comando né e e você então consegue acompanhar a estrela precisamente então esse cara aqui é um você pode fazer isso tanto remotamente se você usar o PHD você usa tanto o computador corrigindo como o próprio aparelhinho aqui corrigindo é bom então acredito que essa apresentação deve ter se tão interessante quanto as outras porque ela é mais complicada e eu vou continuar introduzindo esses conceitos na próxima apresentação a gente vai um pouco mais além qual é que é a ideia a ideia agora é a gente começar a botar a mão na massa fazer umas continhas pra gente começar a especificar vou dar exemplos práticos pra você em como dimensionar um CCD pra um Apple pra um HitCretchen pra um SCT pra um Newtoniano grandão como que a gente dimensiona isso quais as aplicações envolvidas e tal a gente vai pra uma coisa mais prática aí porque aí agora eu não vou explicar de novo o que é Beaning não vou explicar o que é ruído não vou explicar o que é Dark o que é Flat a gente vai ver mais assim em termos práticos o que que isso significa né então semana que vem se eu tiver tempo se tiver tudo ok a gente continua tá ok e aí e aí